Colômbia e Venezuela reabriram nesta segunda-feira a fronteira comum entre os dois países, que ficou fechada por sete anos, em um ato liderado pelo presidente colombiano Gustavo Petro e o governador do estado venezuelano de Itátira, Fred Bernal. A solenidade protocolar, que teve a participação das duas delegações, aconteceu na ponte internacional Simón Bolívar, principal passagem fronteiriça entre os dois países, que já foi liberada para a passagem dos primeiros caminhões de carga nos dois sentidos. Petro classificou o dia de hoje como histórico para a Colômbia, Venezuela e toda a América do Sul, porque a globalização é, antes de tudo, uma relação entre vizinhos, disse o presidente colombiano. Vestidos com camisetas brancas, Petro e os integrantes da delegação venezuelana acompanharam a passagem do primeiro caminhão vindo da Venezuela, que cruzou a fronteira, transportando 32 toneladas de bobinas de ferro para o país vizinho. Um dos primeiros caminhões que cruzou a fronteira veio da Colômbia, transportando medicamentos e partiu para o território da Venezuela.